Música Em Félix, e a F3 hoje ela tem, é vasto né, hoje pro vigilante ser vigilante, não basta ele vir aqui e saber atirar. Existem um monte de aulas, matérias, disciplinas, você tem até alojamento cara, diz que vem gente do Brasil inteiro já né, até de outros estados, como funciona a F3? Bom, a F3 está sempre de portas abertas aqui para receber aquelas pessoas, aqueles jovens, tanto homem quanto mulher, que queiram uma profissão. E eu costumo dizer sempre que a profissão de vigilante é a profissão com o menor curso no mundo, em 20 dias você se torna um profissional né, você vem aqui, faz a sua inscrição, Essa é uma profissão reconhecida pelo COBE, a sua carteira, você tem que trazer sua documentação, principalmente sua carteira profissional. Quando você sai daqui, ela vem da Polícia Federal com um carimbo, te atestando que você tem agora um número. Então você já está apto a ir em qualquer lugar do Brasil, trabalhar como vigilante, como profissional. A pessoa chega aqui, tem alojamento, e vocês procuram o mais real possível, você tenta me dar um dado legal, hoje você tem um veículo simulando um carro forte, E muito em breve terá um carro forte, porque tem que ser o mais próximo da realidade né. Então nós temos o alojamento, que vem gente de fora, tem aula de defesa pessoal. Defesa pessoal, que nós temos aqui um instrutor, que ele é faixa preta em várias modalidades de defesa pessoal. Esse que a gente está vendo aqui na imagem. Casca grossa hein velho. Esse é, o apelido dele é quebra-ossos. O último recurso que ele usa é a arma. O último, eu acho que ele nem usa a arma. Nem usa. É porque, acho que é preferível usar as pernas. Sacanagem, eu acho que o ladrão vai quebrar um tiro, pelo amor de Deus velho. Para a pessoa chegar aqui, descer nesse stand aqui onde a gente está, para atirar, ele passa primeiro por uma aula teórica do que é arma, para depois pegar num simulaco, para sentir o que é uma arma na mão, para depois ele pegar na arma real, para depois ele atirar. Então tem todo um caminho para ele percorrer até chegar aqui e efetuar os tiros deles. Para resumir, para finalizar, certo? É, tá bom. Uma instrução básica para quem vai atirar pela primeira vez. Instrução básica, cumprir as primeiras regras de segurança. Primeiro, a arma sempre para baixo, apontada para baixo, 45 graus longe do seu corpo. Porque não existe loja que vende dedo, arrancou um dedo, esquece. Então aponte ela para lá. Outra regra importantíssima, esse dedão aqui. Esse é o vilão, né? É, esse dedo é o dedo mais importante que a gente tem na mão. Então esse dedo tem que estar sempre fora da tecla do gatilho. A arma, nós pegamos ela e esse dedo foi feito anatomicamente para a nossa mão. E quando a pessoa leiga, ele pega, já coloca o dedo na tecla. Se estiver carregado e ele tomar um susto, aí vai uma pergunta. Sabe qual é a primeira reação do nosso corpo quando a gente toma um susto? Fechar o olho. E a segunda, que é quase junto com essa, contrair os músculos. É a hora que você puxa o gatilho sem querer e dispara. É um tiro acidental que nós chamamos. Quando esse tiro acontece, o cérebro, ele entra em colapso. Ele fecha, ele se apaga, é como se desse um apagão. Porém, a última mensagem que ele mandou para o dedo foi para puxar. E o dedo continua puxando. Quando ele acorda e manda o dedo parar de puxar, você já deu um ou dois tiros. É a hora que você acerta o pé, vira a arma para um lado, vira para outro. É a hora que acontece. Então nós temos que praticar muito aqui, ó. O nosso cérebro. Tudo está aqui, ó. Aqui é prática. Mas aqui você tem que treinar também, tá? Principalmente, nós vamos ver aqui o seu tiro. Vou dar um tiro ali para você ver. Vamos lá. Vamos mostrar. Essa é a Glock. Essa é a pistola Glock. Uma G25. Essa aqui é o ferrolho ou slide. Aqui nós temos a janela de ejeção. Para onde sai o cartucho deflagrado. Aqui nós temos o cano. E aqui dentro, a câmara. No início do cano. Aqui em cima, nós temos o sistema de pontaria. Massa de mira, alça de mira. Uma é abertinha e a outra é uma massa, tá? Aqui nós temos a haste guia da mola. Aqui dentro eu vou desmontar e mostrar. Muito simples a desmontagem também. Mas aqui o restante. Nós temos aqui... Essa aqui é a haste do ferrolho. Alavanca do ferrolho, melhor dizendo. Aqui na frente nós temos a alavanquinha de desmontagem. Gatilho. Aqui o guarda-mato. Aqui o retém do carregador. E aqui nós temos o carregador. Também chamado magazin. Que já está com as munições. Nós temos aqui um cartucho. Ele é o gival. O gival é a forma da ponta. Esse aqui é o projétil. Essa ponta. Isso aqui é o que é deflagrado. Isso é o que vai sair pela boca do cano. Tá. Isso aqui é a cápsula que sai pela janela. Isso. Cápsula que sai pela janela. Aqui embaixo nós temos a espoleta. Essa parte é redondinha. Ela é redonda. Essa aqui nós chamamos ela de fogo central. Porque o percutor que tem na pistola, na arma, vai bater bem no centro dessa espoleta. Que vai acender a pólvora e que provoca os gases aqui dentro desse cartucho, que ocorre a explosão, espelho, o projétil pelo cano. No cano nós temos raias, que são sucos helicoidais que vêm em forma de uma mola, que é para sair assim. Então, esse projétil, ele sai girando. Como eu disse, ele é um projeto ogival. Esse aqui, ele penetra, tem um poder de parada também. Ele entra e... Não. Dependendo do local onde ele pegar, ele sai. Uma parte mole, ele... Ele atravessa. A velocidade é muito grande. Essa é uma velocidade medida em joules, né? Velocidade disso aqui. Você tem uma ideia? Um projétil desse, quando pega no peito, dependendo da distância, é como se tomasse uma marretada. Aqui, o alojamento do carregador, tá? Colocou aqui, ele já trava. Vou tirar, porque a gente não quer que ocorra nenhum acidente. Aqui, sempre que pegar uma arma, a primeira coisa que se faz, quando no caso de pistola, aperta esse botão, retei do carregador, retira o carregador. Em seguida, puxa o ferrolho para trás, algumas vezes. Se tiver qualquer munição aí dentro, ela vai ser jogada fora. Em seguida, deixe ela aberta, tá? Tenha certeza que não tem nada dentro. Olhe de todos os lados, não tem nada dentro. Aí sim, você pode fazer qualquer coisa. Como eu disse, para desmontar. Normas de segurança. Regras de segurança. Para desmontar, nós vamos disparar ela, puxa aqui para trás, aperta essas duas travas, empurra o ferrolho para frente e ela já está desmontada. Você desmontou a arma? Quase. Uma parte. Tira a mola e o cano. Aqui nós temos a desmontagem de primeiro escalão, que nós chamamos. Sempre lubrificada, sempre... Sempre. Atirou, eu já levo para limpar. Pólvora estraga. Estraga. Pólvora estraga tanto a arma quanto você, você fica muito exposto a ela. Aqui, para montar, é fazer o caminho inverso. Colocou aqui, vira ela. Aqui ela já tem uns trilhos. Colocou no trilho, já está pronta. Carinho com essa arma, hein, bicho? Se o seu banheiro pegasse fogo, eu sei o que você levaria. Eu tenho... Eu não sou um cara ciumento, mas isso aqui eu tenho ciúme. Quando ela não está comigo, é como se faltasse a minha mão. Esse aqui é o abafador. Isso. Aqui o barulho é... É, aqui é um stand indoor. A luz é artificial. Você ficar aqui o tempo inteiro, vai chegar uma hora da manhã, continua desse mesmo jeito. Você só vai sentir a diferença lá fora. É isso aí. E esse aqui é o óculos de segurança que todos devem... Óculos de segurança. Certo. Todo mundo deve colocar. Vai que tem um ricochete, pega no olho. Então a gente tem... Uma lasca de alguma coisa. E é obrigatório o uso disso aqui. Entrou para dentro, vai atirar, abafador e óculos. Vai atirar, abafador. Não tem conversa. Ah, mas não, não. Não vai atirar. Não tem... Você é casca grossa? Um pouco. Com regra de segurança, sim. Não tem conversa. Desde quando eu me conheço como instrutor, há mais de 30 anos, eu nunca tive um acidente. Por quê? Porque eu não quero que aconteça. Agora, nessa altura já, né? Aposentado. Professor agora, formando os outros. Eu vou assistir primeiro, né? Porque é vendo que se aprende, né? Então, vou observar. Espero acertar. Nós estamos aqui a uma distância de 15 metros. Aquele alvo está a 15 metros da gente. 15 metros. Geralmente, essa arma, o tamanho de cano dela, o fabricante, ele te dá a garantia que ela acerta com precisão a 7 metros. Com precisão metade disso. Desde que você treine. Então, eu vou atirar aqui a uns 15 metros. 15 metros. Bom, é óbvio que na polícia você tem várias situações, né? O tiro para derrubar, o tiro para matar, o tiro para defesa, etc. Aqui, você vai atirar onde? Você quer acertar onde? Eu quero acertar bem no peito dele. No peito. Bem no peito. Lá naquele meio linda. Aquela bolinha preta. O meu objetivo vai ser ali. Maravilha. Vamos ver se eu acerto. Vamos ver. Eu vou ficar um pouco longe porque eu estou... Está me dando vontade de fazer xixi, velho. Eu não sei se é adrenalina, mano. Eu estou menos que o rapel, mano. Eu estou um pouco nervoso. Viu? A ponta lá. Rapaz, estou pingando igual o... Antes de mais nada, obrigado, chefe. Obrigado de verdade mesmo, viu? Quando o negócio é bom, a matéria tem que ser feita. E a gente encerra mais um programa Fui. Eu espero você no próximo Fui. E olha só, hein, rapaz. Eu falei que eu ia encerrar o programa de maneira diferente a partir do último programa. E estou encerrando. A gente se vê. Até o próximo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri